Ai, Carica, aquelas crocantes, brabão de pegar o futebol na pista, brabão Ela, 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 ela veio aqui pro Serrão com fogo na chota querendo piroca Ela veio aqui pro Serrão com fogo na chota querendo piroca Não pode ver o DJ Summer passando de meota Não pode ver o Jajau passando de pistola A conclusão de tudo é de bandido que elas gostam A conclusão de tudo é de bandido que elas gostam A roda é algo menor vendendo como de costume tudo tá fluido Cabrito passando, fala aí pra cá, a carga chegando de quilo em quilo Ai, piranha, acompanha o andamento do tráfico Tu passa, xoxota, no fuso, pesado Ai, piranha, acompanha o andamento do tráfico Vem com essa xereca aqui no meu fuso, pesado Vem com essa xereca aqui no fuso, camuflado Vem com essa xereca aqui no meu fuso, pesado A conclusão de tudo é de bandido que elas gostam A conclusão de tudo é de bandido que elas gostam A maravilha tu tá preparada pra fuder com o trem bala Tá preparada pra fuder com o trem bala Viana, malvadão, deixou ela machucada De tensão e malvadão, deixou ela machucada Ela gosta de perigo, gosta, gosta de bandido Só que é os marginal que vivem no artigo Hoje no baile do Serrão o bagulho ficou sério A novinha safada me chamou pra fazer sex A viada tu tá preparada pra fuder com o trem bala Tá preparada pra fuder com o trem bala A viada tu tá preparada pra fuder com o trem bala Tá preparada pra fuder com o trem bala Sem medo que a tropa do Serrão tu sabe que não é segredo Pegue e machuca, é assim, é assim Ó, ó, se tá com medo é melhor tu não vir Se tá sem medo então pode brotar Trata novinha aqui no Serrão Na base dos cria nós vamos transar Vou te pegar, te colocar de 4 na tua buceta Eu vou penetrar Vou te pegar, te colocar de 4 na tua buceta Eu vou penetrar O WS o moleque é sagaz Vai fazer essa pontinha gozada O WS o moleque é sagaz Vai fazer essa pontinha gozada Vou te pegar, te colocar de 4 na tua buceta Eu vou penetrar Vou te pegar, te colocar de 4 na tua buceta Eu vou penetrar A conclusão de tudo é de bandido que elas gostam A conclusão de tudo é de bandido que elas gostam Da Lama Produções, porra Se tu pesquisar a palavra brava no dicionário O primeiro nome que aparece É a tropa da Lama O Biu